Boa noite para todos, que Jesus nosso Mestre Senhor nos abençoe, que a nossa reunião seja pródica de aprendizado, de envolvimento espiritual, de fraternidade e também que possamos recolher os elementos que possam nos favorecer no que remonta às nossas dificuldades morais, psicológicas, físicas, que o ambiente se transforme, então, rico num expediente terapêutico sob o ponto de vista do atendimento às nossas necessidades quanto à nossa libertação, quanto à nossa conscientização, quanto aos mecanismos da vida. Bom dia, para nós é muita alegria estar com vocês de novo nessa casa que tem como patrono um grande educador, que viveu aqui em Belo Horizonte, foi presidente da União Espírita Mineira e deixou um legado muito rico, o nosso inesquecível Camilo Rodrigues Chaves. Pois bem, então que ele possa nos inspirar. O tema de hoje, ele é muito especial, e eu acho que vai ser uma aventura. Vamos caminhar um pouquinho na direção do Evangelho, sobre o ponto de vista daquele elemento que possa nos auxiliar no mergulho íntimo, porque nós vamos aprendendo em Espiritismo que o Evangelho é um manancial que favorece, não só a nossa iluminação, mas também com a sua riqueza, ele nos concede os recursos para que nós possamos nos alimentar, alimentar de bênçãos. Jesus, quando se autoproclama o pão da vida, ele está se referindo à capacidade a ser desenvolvida por todos, no que remonta à qualificação das nossas expressões mentais e sentimentais. De sorte que, com o conhecimento, nós outros possamos produzir o bem. E na prática do bem, é que vamos beber essa fonte, esse manancial rico que o amor oferece. O amor do Senhor, o amor que está dentro da gente em potencial. Então, a casa nos confiou essa tarefa, o Evangelho, como base nos processos da família. E para falar da família, num primeiro momento, eu vou convidá-los, então, para uma viagem no templo. Vamos ao período de Jesus entre nós. Nós vamos encontrar um texto muito especial, conhecido por todos, que se encontra no capítulo 2 do Evangelista Lucas, que é a passagem dos pastores de Belém. Estão lembrados? Naquele momento do nascimento do menino Jesus. Então, resumindo a introdução do texto, os Espíritos se apresentam para estes pastores. O texto vai dizer que foi um anjo. E a gente sabe que os Espíritos trabalham em grupo, coletividade. Sob o ponto de vista espiritual, ninguém faz nada sozinho. É a lei de colaboração mútua e universal que o Espiritismo vem inaugurar para nós. Mas tudo bem, vamos para o texto. Foi um anjo. Que aí fica mais gostoso, mais pertinho da gente. Porque quem não gosta de um anjo, não é mesmo? E seria muito bom se nós nos transformássemos em anjos. Aí é que valeria mesmo a pena. O anjo se apresenta para os pastores e afirma que um menino tinha nascido, enviado por Deus. A introdução do texto vai, então, definir que estes anjos, ou melhor, os pastores são convidados para ir ao encontro deste menino. E ele ainda anuncia que eles encontrariam um menino envolvido em panos. Um dia eu venho aqui só para falar destes panos. Mas é um símbolo espetacular para a gente estudar o Evangelho. O degradê da evolução. Mas vamos lá. Para que vocês possam acompanhar conosco, no versículo 13 o texto diz assim, E no mesmo instante apareceu com um anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo, Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. E foi aí que eles partiram. E agora é que nós vamos começar a viagem. E no versículo 14, 15, E aconteceu que, ausentando-se deles os anjos para o céu, disseram os pastores uns aos outros, Vamos, pois, até Belém. E vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos fez saber. E foram apressadamente e acharam Maria e José e o menino deitado na manjedoura. E vendo-o, divulgaram a palavra que acerca do menino lhes fora dito. E todos e todos os que ouviram se maravilharam do que os pastores lhes diziam. Mas a Maria guardava todas essas coisas conferindo-as em seu coração. E por fim, e voltaram os pastores glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes havia sido dito. Pois bem. Então vamos lá. Agora a nossa aventura. O anjo visitou os pastores. O Espírito de verdade representado pelas vozes dos céus, que são os educadores que auxiliam Jesus no processo da evolução planetária, eles estão a se manifestar sempre para aqueles que estão em busca do entendimento do que remonta à vida. E aqui cabe um comentário. Por revelações contidas na revista Espírita, publicada por Kardec, nós temos três grupos que habitam o planeta didaticamente. Aqueles que são mais simples, aqueles que ainda não se despertaram. E no meio desse grupo ainda existem aqueles que são rebeldes, indiferentes ao mecanismo evolucional. Existe um grupo do meio que são aqueles que já começam a se interessar pelo processo do entendimento da vida. E existe uma parcela muito diminuta que são aqueles que já podemos classificar como os que exposaram, os que entenderam e se comprometeram com o movimento ascensional no que remonta à parte espiritual. imaginemos num grupo aí de quase oito bilhões. Se vocês me pedirem estatisticamente qual que é o percentual de cada grupo eu não vou respondê-los porque é impossível. Mas dentro das equações do Evangelho nós podemos dizer que muitos são os chamados poucos os escolhidos. A definir então que o chamamento é para todos. vamos conjugar o Evangelho? Vamos trazer o Evangelho de Mateus capítulo 11 versículo 28? Vinde a mim ah eu vou todos vós estou chegado estou indo que estáis cansados e sobrecarregados que eu vos aliviarei. Quem fala esta frase? Jesus não foi? Estamos juntos combinados? É isso aí foi Jesus. Mas é interessante porque ouvinde a mim todos vós que está cansado e sobrecarregado ponto e vírgula que eu vos aliviarei. Aí depois ele continua dizendo mas tomai sobre vós o meu julgo e aprendei de mim que sobrando humilde e manso de coração aí encontrarei espaço. três movimentos aqui. O grupo diminuto é aquele tomai sobre vós o meu julgo porque os outros dois agrupamentos ele está assim vinde a mim cada um responde de uma forma a definir que cada um se propõe a caminhar na direção dele. Jesus representa o amor o potencial divino a chama sagrada que está dentro de cada um de nós conforme um depoimento espetacular que está contido no evangelho segundo o espiritismo no capítulo 11 e no capítulo 10 também. Vocês têm estudado o evangelho segundo o espiritismo? Ou só abrindo ao acaso para ver o que os espíritos vão dizer? o evangelho segundo o espiritismo é um tratado doutrinário que tem um encadeamento lógico dos assuntos princípio meio e fim ponto mas tudo bem abra o acaso que funciona também mas eu estou propondo aqui uma reflexão qual é ela? Que os anjos ou as vozes dos céus os espíritos amigos os educadores da evolução planetária eles estão apostos como maestros que regem um grande concerto mas a sinfonia só vai ser bem tocada quando cada um de nós abrir a perspectiva a possibilidade a sensibilidade para ouvir as notas talvez no primeiro momento até saber que tem uma orquestra até identificar que existe uma organização e esse processo não é simples porque nós estamos na terra num processo de uma evolução natural e quando se trata de evolução não existe saltos isso é bobagem pensar assim salto evolutivo não dá você pode discutir o salto quântico mas sobre o ponto de vista psicológico administração da mente sensório sentimento é um labor que requer mãos hábeis sensibilidade do centro para que o coração os sentimentos sejam operacionalizados a cada momento da sua vida e ele precisa então de um regente e nós vamos encontrar nessa passagem que foi escolhida com muito carinho para vocês símbolos muito especiais que nos ajudam a entender um pouco desse funcionamento íntimo num primeiro momento eu os convidei para uma viagem no tempo foi rapidinho nem gastou nada 0800 vamos lá para o nascimento de Jesus a ideia é criar um painel plasmar a imagem de Jesus porque ela contagia um mantra muito interessante ela impõe respeito para aqueles que precisam de se ajustar na cadeira isso acontece no mundo espiritual porque nem todos que estão aqui estão dispostos a ouvir então existe um primeiro momento uma organização que os espíritos vão manipulando o magnetismo do processo para facilitar outros que vão receber o passe que estão aqui adormecidos alguns estão com os olhos abertos mas estão dormindo emocionalmente estão estanques sob o ponto de vista do raciocínio mas já existe o outro grupo que está assim o que que tem naquela casa ele está passando ali em frente ele é vizinho ah aquele povo é espírita ah ele deve mexer com aquelas coisas o outro já é um filósofo em potencial ele fala assim ah se eles estão fazendo alguma coisa eu quero saber o que é esse é dos bons porque ele já começa a se movimentar no processo do interesse fundamental para o filósofo e diga-se de passagem todos somos filósofos você não precisa de ter academia porque sócrates e platão não estavam em nenhuma universidade a não ser a da vida a filosofia que nós estamos tratando é amar a verdade e quando amamos nos comprometemos em procurá-la e é esse o fator que vai desenvolver um sentido muito especial que é o conhecimento sem o conhecimento tu não chega a verdade e o que é a verdade os espíritos nos ensinam que existe duas verdades uma absoluta e uma relativa a absoluta é a que é a relativa é a que deveria ser qual é a verdade que nós estamos abraçando como crença porque nós nos movimentamos crendo em alguma coisa estabelecendo um ideal e aí a gente corre atrás nesse símbolo dessa viagem ao país encantado e desconhecido do íntimo o evangelho significa para nós uma oportunidade de um diálogo e é diálogo não é monólogo como muitas vezes a gente em sociedade estabelece vamos dialogar mas é monólogo de um lado e monólogo do outro porque ninguém está disposto a ouvir o que o outro está falando ele só colhe para encontrar uma espada e sair para rebater disputa-se isso não é diálogo o diálogo aqui é o expressar e aguardar a resposta com humildade repito nada mais encantador do que trazer o evangelho sobre esse ponto de vista histórico porque quando nós nos referimos a Jesus o ambiente muda por quê? porque a capacidade de amor do Senhor é tão transcendente que uma gota de amor dele é suficiente para mudar o mundo e nós vamos em busca dessa gota nós nos colocamos aqui e como a barra está pesada como os conflitos estão constrangendo a gente entra aqui buscando algo que o mundo não pode nos oferecer então nós criamos um ambiente psicológico muito especial que é o entrar com o coração aberto sem preconceito sem ideias que vão dificultar o processo pegaram aí vocês se recordam vocês têm estudado por exemplo o evangelho de Mateus no capítulo 18 a senhora estuda o evangelho eu sei disso no capítulo 18 de Mateus Jesus foi indagado pelos intelectuais discípulos filósofos religiosos como fazer quem é o maior no reino de Deus qual foi a resposta dele na maioêutica que é dele mas ficou conhecida como de Sócrates porque ele é educador ele não dá a resposta pronta ele te induz para que você vá dentro de si mesmo e encontre a solução ponha para fora então maioêutica é parto parto de ideia pegaram aí aí ele diz assim tem uma criança vou contar do meu jeitinho para ficar não ficar cansativo e pedante pega aquela menininha ali traz coloca no meio de vocês intelectuais aí ele afirma agora literalmente por respeito aos sacerdotes que estão nos observando enquanto não vos converter diz e vos tornardes ou fizerdes conforme a tradução igual a criança não podereis entrar no reino dos céus pegaram lá a pergunta era quem é o maior e ele não respondeu quem era o maior ele vai falar sobre a condição da criança como estado de alma não criança reencarnada aquele espírito não, não, não não é esse o foco ele está falando da criança que existe dentro de nós a representar a pureza o seu espírito que é imaculado o seu espírito que é puro a sua essência reflete Deus alguém já te disse isso mas casa aberto eu sou imperfeito erro didático da expressão embora até encontremos em alguns livros você não é imperfeito você desenvolve imperfeições é outra coisa imperfeição de caráter o egoísmo você que desenvolve o orgulho a vaidade isso não é seu porque Deus te criou o perfeito sob o ponto de vista da simplicidade e da ignorância fiz-me claro a cada movimento você vai abrir os painéis da sua consciência ampliar consciência mas voltando então a sua essência é pura o que é imperfeito é a sua maneira de pensar e o seu pensamento é energia eletromagnética então como tu pensa nós já temos informações suficientes para compreender que o pensamento ele tem ele é movimento ele tem qualidade então ele é uma energia eletromagnética como por exemplo afirma o espírito Emmanuel o André Luiz também bate nessa tecla se é energia eletromagnética é uma energia que tem direção e que tem peso que tem cheiro que tem qualidade que tem cor sabe aquela história vamos orar chega no centro espírita tem algumas casas espírita e tem que ter a plaquinha assim o silêncio é uma prece aqui no Camilo tem? tem é para ajudar todo mundo a se concentrar mas há de chegar um tempo que não vai precisar da plaquinha o Rogério a equipe diretiva vai soltar foguete porque todo mundo já vai entrar em oração a definir que não precisa de uma regra que venha de fora para nos dizer sobre a importância da oração que não é circunscrita limitada apenas ao centro espírita a reunião de quarta-feira é o momento de orar depois chuta o balde em alguns casos o indivíduo aqui no centro ele está em alfa em beta está em transe ele está em conexão com Camilo Chaves com Semiramis com Meimei que está aqui conosco nessa noite distribuindo flores é uma festa mas na hora que entra no carro já começa com a mulher ele quer escutar futebol e ela música e ali a luta de boxe se instaura MMA MMA vendo o carro o que que acontece o que antes o pensamento estabelecia um nível de qualidade X em pouco tempo ele reduz para um plano mais materializado então voltando o mergulho nessa história que na verdade é a nossa história também ele é rico de símbolos para que nós reflitamos vamos lá os anjos os espíritos visitaram os pastores e anunciaram que o menino tinha nascido o menino pressupõe que nasceu de uma família certo porque antes era um casal o casal que não tem filho é um casal o casal que tem filho deixa de ser casal ele se despersonaliza e vira família pegaram aí gente se vocês não concordam vamos marcar uma entrevista depois mas eu tenho que continuar mas é mais ou menos por aí que a gente vai trabalhar nessa noite ok porque nesse mundo hoje tem tanta intolerância que qualquer coisa que fala pode ser até processado eu falo que é a geração mimimi geração do pó de arroz geração que tem profundidade de pires não é pires com a família pires que coloca xícara essa é a profundidade da geração que na verdade é a contemporaneidade que envolve a minha geração e as dos jovens porque a minha é dos antigos certinho a definir o que que nós precisamos distrair melhor o sentido das letras das palavras dos mitos dos símbolos porque precisamos de compreender o que na verdade a vida está nos dizendo então os pastores foram convidados para conhecerem uma família ah finalmente você vai falar do tema uma família e o interessante porque é a família referência a definir o que olha que interessante que nós vamos encontrar em espiritismo algumas teorias que são extremamente importantes da gente estudar por exemplo a família teorizada por Emmanuel num livro intitulado Pensamento e Vida psicografado pelo Chico neste livro tem um capítulo dedicado a família Emmanuel diz assim a família é o centro essencial dos nossos reflexos entendi não calma nós vamos no evangelho segundo o espiritismo encontrar uma outra teoria e essa teoria espírita também precisa de ser estudada ela diz o seguinte que existe dois tipos de família a família carnal e a família espiritual a família carnal é uma família transitória como a gente vai reencarnando viajando numa aventura muito legal não é algumas aventuras assim mais tensas não é Denise outras é só vir para Camilo Chaves com Denise dirigindo a viagem é tensa ou então aquelas viagens assim mais light famílias mais acolhedoras famílias mais exigentes sobre vários pontos de vista e nós vamos como que células que vamos nos multiplicando ao nível das experiências então hoje estamos reencarnados graças a Deus no Brasil que é o país do futuro e do presente nosso filtrem a teoria que destrói que separa que quanto pior melhor nós temos que focar o evangelho o Brasil é a terra que Deus nos concedeu e que precisa da nossa contribuição para ser uma nação que dignifique a missão dela e que nós abraçamos essa causa estamos aqui hoje em Belo Horizonte que dia que é hoje amigo 9 do 10 de 2019 recebi um 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 whatsapp que se inverter da 2019 dia 9 do 10 do mesmo jeito eu acho que o mundo inteiro recebeu esse whatsapp e eu tenho agora lancei uma campanha hoje hashtag compartilhe só o bem por favor reflitam sobre isso o que for mal deleta receba faz prece para quem mandou só compartilhe o que for bom continuando então nós estamos aqui quem é tua mãe como chama teu pai quem são seus irmãos sua esposa seu marido seu companheiro filhos e o primo e o maravilhoso educador sogro e a benfeitora sogra aquela que durante muito tempo você falou que era uma cobra por isso que a cama dela era redonda porque ela dormia enrolada hoje estudando o evangelho você já sabe que essa sogra é na verdade a sua segunda para não dizer a primeira mãe então esse é o cenário que configura a nossa família Casalberto eu sou das antigas lá de Dom Joaquim as famílias eram grandes porque a fila da reencarnação desbastava fácil hoje é uma luta ou vem nas trompas ou é neto mas que vem você pode ter certeza que o desafio vai chegar pois bem nós temos famílias numerosas famílias reduzidas o que configura o seguinte que o painel que nós necessitamos para o nosso desenvolvimento sob o ponto de vista do crescimento intelecto moral ele inicia num berço chamado família os pastores foram convidados para conhecer a família de Jesus e quando eles chegaram sobre um influxo de uma irradiação superior eles chegaram porque tinham merecimento eram pastores pastoreavam que nós podemos subentender que eram educadores que eram líderes que exerciam um papel especial porque senão eles não iam ser convidados sobre esse ponto de vista de se aproximar de um núcleo bendito a definir o que eles se esforçaram para receber o chamamento pegaram aí porque o acaso é uma palavra que foi inventada pelos homens para disfarçar o menor esforço essa é uma frase que está contida no livro nos domínios da mediunidade no capítulo 16 palavra inventada pelos homens para explicar o inexplicável não existe acaso então você eu estamos no lugar certo com as pessoas certas na hora justa isso é espetacular Carlos Alberto mas não tem sido fácil que bom voltando então existe a parentela corporal e a parentela espiritual a parentela corporal não tem como é da obrigação que não necessariamente temos vizinhos parentes amigos afins então a parentela corporal vamos dizer assim uma grande salada de fruta encontramos de tudo mas todos os ingredientes com o objetivo de nos auxiliar fiz-me claro parentela espiritual não é Cláudio não precisa nem de conviver conviver basta olhar a gente se reconhece são almas que já estão com uma relação muito bem encaminhada as pessoas aprenderam a se respeitar a admirar os valores ou seja aquela relação como qualquer uma que existe uma uma expectativa de respostas e é por isso que nós estamos na casa espírita e sem o evangelho não dá sem o espiritismo que esquadrinha não vamos conseguir conseguir caminhar mais a frente a definir o seguinte que o tempo todo nós estamos sendo chamados para fazer uma avaliação do que a natureza espera de nós a natureza íntima e a natureza da vida a natureza espera que sejamos humanos e para trabalhar a nossa humanidade nós precisamos da relação sem isso é impossível o animal é feliz sendo um animal preservando perpetuando a espécie o cãozinho ele é feliz assim a planta é feliz fazendo a fotossíntese ela está realizada no nível de consciência dela obviamente que não é uma consciência que se expressa como a do homem pensamento contínuo mas ali existem sensações existem processos em elaboração fiz-me claro o cristal é feliz sendo cristal por isso é que ele vai se alterando a sua própria forma em processos que a ciência luta por compreender mas vai chegar um tempo que ela vai mensurar ela vai comprovar que ali naquele meio cristalóide existem princípios espirituais em evolução por isso é que o cristal se altera em suas estruturas e você e nós como que nós vamos nos sentir felizes sendo humano mamãe e para sermos humanos nós precisamos de informações não informações técnicas no seu sentido de dados que vão dizer você é um ser humano não não é bem assim embora hoje a gente já debata filosoficamente o assunto nós vamos perceber a beleza de ser humano convivendo com seres humanos ponto o problema nosso é que nós estabelecemos algumas regras de comportamento que dificultam mais do que favorecem porque nós pela nossa incompreensão pela nossa ignorância nós vivemos uma uma realidade dual muito complicada o que é verdade e o que é ilusão nós temos uma tendência pelo próprio movimento social materialista utilitário a mergulhar dentro de bolhas dentro de caixotes dos nossos interesses pessoais é o que nós vamos encontrar no livro dos espíritos quando a espiritualidade nos mostra que o problema da sociedade é o egoísmo e o que que gera o egoísmo a ilusão a ilusão ela é sustentada pelo prazer e pelo desejo então você entra pra dentro de uma bolha e cria ali um ambiente que favorece o seu bem estar o menor esforço o glamour o ser admirado o ter fama o ter poder e isso estabelece uma zona de conforto extraordinária e na sociedade materialista sem Deus sem espiritualidade aonde os interesses estão projetados sempre para esse benefício próprio no sentido de definir o menor esforço como nós dissemos nós vamos também permitindo alguns movimentos que vão se tornando vícios de caráter você se vende nós nos prostituímos nós corrompemos tudo em nome do prazer e do desejo bolha e a sociedade estabelece isso como um fator natural normal porque em sociedade no meio da massa existem poucos que levantam o dedo para questionar o comportamento social porque se ele o fizer ele vai estar indo contra o próprio sistema fiz-me claro então qual é o grande projeto que a espiritualidade estabelece para convidar os pastores que são vocês agora para irem em Belém para chegar e se deparar com José e com Maria envolvendo a criança em panos o símbolo José e Maria podemos voltar aqui mas não para um estudo de 50 minutos mas fazer um seminário o dia inteiro e parece que tem um marcado em novembro vocês estão convidados aniversário da casa nós vamos trabalhar reflexões interessantíssimas sobre José e Maria agora rápido José é o Adão que se projetou no tempo é o Adão sobre o ponto de vista dos arquétipos daquelas sementes que vão sendo desenvolvidas no tempo e no espaço José é sublimado José foi aquele convidado para desposar uma mulher nobre digna honrada educada polida inteligente pespicaz valorosa altaneira personalidade firme segura nossa e nós estamos aqui em um ambiente cheio delas é Maria e quem é Maria sobre o ponto de vista dessa análise é a Eva que se sublimou no tempo e no espaço eu não estou falando que Maria é a reencarnação de Eva tá bom eu estou falando de grupos eu estou falando de coletividades eu estou falando de arquétipos eu estou falando de princípios eu estou estabelecendo aqui uma reflexão sobre valores então José representa a razão equilibrada a razão que opera sobre o ponto de vista da vontade sem a vontade não tem como você administrar o seu mundo íntimo vocês sabem que os animais já que eu citei eles operam pautados no desejo e no medo já ouviram falar desse assunto filósofos debatem isso no tempo e no espaço e nós somos os animais intelectualizados educados evoluídos qual que é o grande problema que nós queremos fomentar essa bolha alimentar essa bolha da ilusão como eu disse menor esforço e o que nós queremos nessa bolha é atender os nossos desejos aí vamos entrar num outro nível de discussão os desejos estão relacionados ao grau evolutivo de cada um certo no animal o desejo do cão é se alimentar é se proteger é caminhar com a dona dele ou com o papai dele é tão bonitinho é tão romântico ah meu bebezinho ah o meu príncipe vocês já viram como isso está na moda e é espetacular é extraordinário a gente ter os bichinhos de estimação que na verdade estão dentro dessa bolha das nossas ilusões porque é muito mais interessante você fazer carinho num cachorro que sempre vai te responder bem do que se comprometer no seu relacionamento com o seu marido porque tem muitas que tratam o marido como a gente tratava os animais antigamente com a zorrague eu estou falando elas para com eles porque a recíproca também é verdadeira sob o ponto de vista dessa mentira social nós estamos invertendo os valores gente não tem problema nenhum tecão gato papagaio passarinho por favor vão dizer que eu sou anti os animais vai ter vou ser processado pelos movimentos que preservam ai politicamente correto que dá vontade de fugir porque o politicamente correto é a covardia de assumir o que tem que ser dito e do outro lado a competência de aprender a ouvir e tirar o melhor ao invés de sair por ai entrando na justiça com os outros filosofia não é fácil Jesus diz que o evangelho ele entra na boca doce mas ele rasga nas entranhas porque é espada e nós não estamos aqui para tergiversar não estou aqui para brincar com vocês de espadachim igual a gente fazia quando era menino nós estamos aqui para pegar essa espada não para empunhar contra o outro porque nós não estamos aqui para brigar com a sociedade mas nós precisamos de pegar essa espada e trazê-la para dentro da gente e aprender a fazer uma cirurgia abrir as entranhas e verificar o que nós temos para apresentar o que precisa de ser cortado o que precisa de ser podado como a gente poda uma planta para que ela se robusteça para que ela cresça observem bem como isso é interessante outro dia eu vi os indivíduos numa plantação de uva na produção da vinícola eles vão podando eles vão podando de sorte que deixam a planta para desenvolver os aspectos de cima porque a seiva vai ser mais qualificada do que a seiva que não tem uma produção tão eficaz então se a natureza nos fala disso nós precisamos de entender o valor todo o esforço e o esforço no diálogo com o evangelho é aprender a olhar para dentro de si mesmo e verificar os limites e colocar o pé numa terra mágica que é desconhecida que é a nossa realidade que para muitas vezes elas estão representando ilusões que chegam um tempo que precisam de perder a sustentação aonde que eu fui entrar né mamãe agora eu tenho que sair então os pastores foram convidados nós estamos sendo convidados para encontrar José a razão operando a vontade atuando e Maria guardando tudo no coração como nós lemos no texto a definir aquele sentimento aquela condição espiritual que está sempre pronta para receber o comunicado e abraçar o dever como meta de vida quando na bolha nós queremos ficar mergulhados até nos afogamos de tanto prazer para na verdade cultuar a felicidade que nós julgamos ser felicidade e do lado de cá não se busca a felicidade você busca o dever como Maria fez porque é amando o dever amando o trabalho se descobrindo na operação é que você vai se realizar pegaram aí como nós invertemos o mecanismo das buscas então José vontade a vontade como eu disse até citando o livro pensamento e vida tem um capítulo primeiro que fala da vontade a vontade é a gerência que administra o mundo íntimo a vontade tem que gerenciar o desejo a memória e todos os aspectos da nossa intimidade mas peraí vontade desejo ficou confuso eu explico o desejo tem a ver com o nosso movimento ainda muito parecido com o do cãozinho sabe aquele cachorrinho que se manifesta através dos estímulos ele tem um nível do desejo que atende ao sensório dele caminhar com o dono é muito bom o cão vai ficar todo sererepe na hora do horário no horário do passeio mas o cão também tem medo quando você por exemplo num ambiente que ele desconhece você soltá-lo e ele vai viver uma dificuldade então ele vai se movimentar impulsionado pelo medo então voltando essa bolha social mentirosa que nós julgamos muitas vezes ser mais importante dentro dela estamos apoiados no desejo e no medo medo de não ser reconhecido medo de não ser aplaudido medo de não conseguir estar no grupo então eu me comporto conforme os outros fazem que na verdade comportamentos sociais copia cola que a gente muitas vezes está sendo convidado para repensar para rever nos próprios movimentos a consciência dá o toque mas em nome de permanecer na zona de conforto a gente repete 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 amigos por décadas por décadas por décadas para não dizer por reencarnações ou reencarnações não fique triste não fique com medo mas tenhamos a consciência de que esse momento é muito especial para a gente porque José e Maria recebem Jesus e o símbolo de Jesus ele é muito interessante para nós aqui agora porque Jesus se autoproclama em vários momentos do evangelho como filho do homem o que significa isso? ele é o fruto da humanidade ele é filho não do homem indivíduo mas do homem como ser individual e coletivo no que remota a humanidade Jesus é o futuro que nós vamos alcançar então ele é o filho então quando nós convidados como pastores filósofos indagadores chamados para conhecer a família de Jesus nós estamos na verdade sendo convocados para refletir sobre os potenciais que existem dentro de nós o José adormecido a Maria que precisa de estímulo para que nesse casamento a gente venha a fertilizar a vida para que a vida produza o bem que vai nos garantir esta felicidade que eu me referi há pouco tempo mas e o evangelho na minha família pois bem aí agora o papo toma uma dimensão ainda mais apimentada porque se nós estamos falando dos protótipos das referências dos mitos o nosso papel aqui é procurar compreender esses mitos então no fundo no fundo nós não viemos aqui na casa espírita para ficar de joelhos submissos a uma proposta religiosa que venha nos constranger que venha definir o que a gente tem que fazer para mudar sobre o ponto de vista de regras que venham de fora para dentro você não veio aqui para pagar uma penitência você não veio aqui para assumir uma responsabilidade de fazer isso aquilo para resolver aquilo e aquilo outro esse vício de comportamento religioso com Allan Kardec ele perde todo sentido nós viemos aqui porque os espíritos querem nos apresentar uma nova vida um terreno ainda não conquistado que é esse terreno que está dentro de você e para isso então você precisa de reconhecer esse terreno no seu sentido de descobrir que ele existe e ele tem um valor intrínseco e esse valor é um valor mais especial e verdadeiro que você pode dar porque nós estamos dando importância aquilo que não nos garante aquilo que não nos traz felicidade prazer prazer desejo na verdade nos atendem criando expectativas que na verdade serão frustrantes amanhã você por exemplo tem o desejo de se alimentar o prazer de se alimentar se você se alimentar excessivamente o que vai acontecer depois você vai onerar e você depois vai ter que se reajustar no processo não é assim? da mesma forma sob o ponto de vista moral do nosso comportamento quando nós elegemos alguns alguns o modo operante que nos atende dentro desses princípios de ilusão uma coisa a vida já está te dizendo isso tem prazo curto de validade vai acabar e no momento em que acabar nós vamos estar decepcionados arrependidos cansados sem forças doentes e perdidos então guardem essa frase ela é ela pode representar pra você alguma coisa de importante amanhã nessa bolha que a gente investe tanto geralmente a gente vai sentir um dia as mãos atadas e o que é pior vazia porque nessa bolha julgamos que nós vamos ter alguma coisa e nesta busca você desconecta do que é o mais importante ser humano nessa bolha você não vai estar sendo convidado a trabalhar o que realmente traz felicidade pra um ser humano generosidade virtudes educação bondade equilíbrio palavras benditas o seu vocabulário será ressignificado não porque é feio falar palavrão mas é porque eu vou descobrindo que isso só me esvazia porque existem palavras benditas que podem ser pronunciadas no lugar que é muito prazeroso ser educado ser acolhedor qual o lar que a gente entra que não se sente bem alguém te dizendo que prazer te receber se sinta em casa no mundo esvaziado da geração fast food de tudo rápido de individualismo total porque a gente já come em pé pra não ter que sentar e olhar nos olhos ou seja não se tem diálogo não se tem olho no olho você eu ninguém evolui olhando pra uma tela de um tablet dialogando pelo facebook ninguém evolui assim aliás eu vou usar um trocadilho de um verso de uma música do grupo titãs quando eles falavam da televisão porque na época não tinha o que temos hoje aí eles diziam e a tv me deixou burro 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 demais estão lembrados disso vocês são novos vocês não são dessa época dos antigos a tecnologia é pra ser utilizada por mentes inteligentes nós não podemos ser escravos e emburrecer com o que poderia ser usado pro bem imaginem sócrates e platão mandando whatsapp nos dias de hoje seria uma festa eles estariam soltando foguete porque na época muitas vezes eles falavam pras pedras e nós podemos falar com o mundo o que que tu fala o que que tu pronuncia qual a mensagem que você entende que pode ser endereçada pra mudar o mundo você e eu podemos mudar o mundo a natureza espera isso de você intimamente a sua natureza espera que você seja equilibrado a natureza interna sente bem quando você escuta uma música elevada quando você faz uma poesia ou recebe uma carta de amor os seus sensórios espirituais eles se ampliam eles se agigantam como a criança que Jesus se refere que é o reino de Deus é delas é a sua natureza da mesma forma quando nós agimos com nobreza com carinho com respeito com dignidade com as pessoas elas admiram é a natureza delas que também vai responder não foi assim que os pastores se curvaram diante do anjo e depois comprovaram o que o anjo disse quando eles encontraram aquele casal maravilhoso aquela família tão especial que se transforma hoje na família universal Maria e José são a referência de pais e mães para todos nós como assim Maria pode fazer muitos aqui lembrarem de suas mães José pode trazer até um saudosismo do pai que possa já estar no mundo espiritual ou quem sabe está lá te aguardando para que você eu possamos ir lá trocar a fralda dele ou colocar uma papinha na boca dele como ele fez com cada um de nós quando éramos crianças isso é dignidade isso é humanidade Jesus amigos apresenta essa família para dizer assim para a gente livro dos espíritos a família é a célula base fundamental imprescindível para a evolução dos seres e a sustentação da sociedade se quiserem matar a humanidade destruam a família e o materialismo fez de tudo e conseguiu um percentual altíssimo e a gente está vendo isso dentro das nossas casas se estamos querendo o mundo melhor com Jesus lembre-se que ele está contigo e ele está dizendo vem aqui e quando ele chama confia que ele é amigo ele não é alguém que vai te colocar dentro de uma bolha da mentira da ilusão ele está dizendo para você tu consegue você tem o potencial está adormecido vamos fazer com que acorde venha venha participar conosco dessa terra encantada mágica que a gente possa compreender esses mitos e aplicar no dia a dia no que remonta as nossas possibilidades de mudar o que não nos atende mais com isso eu concluo chamando a atenção dos amigos os estudiosos do espiritismo Rogério aqui presente desde a década de 40 os espíritos de uma forma muito sutil vinham falando através dos médiuns por exemplo Chico Xavier vamos fazer o culto no lar olha a família que benção aí tem o mestre Neio Lúcio que conta várias histórias aí o Emmanuel vai contar histórias da família dele em Roma o tempo todo de uma forma muito sutil eles estão dizendo falaram para nós se preparem porque o materialismo vai atacar de frente a família e nós não prestamos atenção nesses sinais e agora estamos pagando um preço altíssimo porque sem família justifica-se sim o alto índice de suicídio na sociedade que está se vocês não têm as informações para quem está lidando no poder público nos atendimentos em hospitais e etc é assustador o índice de suicídio é o preço como o índice de aborto também como a violência este é o preço de uma sociedade sem educação moral escolas que falam de tudo menos da filosofia da vida e a família com isso vai sofrer portanto encerro a minha participação agradecidos agradecidos pela oportunidade mas eu gostaria de com muito carinho respeito e fraternidade dizer para vocês se vocês como eu como qualquer um quer mudar comece por você mas lembre-se que o filósofo Jesus nos mostrou que não é possível transformar a si mesmo isolado portanto o ponto de referência do nosso trabalho é dentro da nossa casa vamos vir ao centro espírita e beber da fonte mas a sua responsabilidade maior é dentro de casa que espíritas todos nós podemos agradecer a esse banquete espiritual e essa família tão especial que nos acolhe liderados nessa noite por Camilo Rodrigues Chaves e pela sua companheira Ritinha que lá no passado ficou conhecida como Semiramis Ave Cristo Obrigado Boa noite para todos e até a próxima Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto